de jornalismo, onde a gente mostra a notícia, aonde a gente brinca com o povo, aonde a gente troca ideias, aqui o povo é diferente, entendeu? Aqui é diferente, aqui eu quero o povo junto, aqui é diferente, meu companheiro. Ó, olha o que eu recebi, gente, recebi em 2023, olha que bacana, recebi uma carta, que bacana, eu tô tão feliz, será que, olha, carta, olha o selinho aqui da carta, ó, TV Alterosa, ó, ô Pelinho, faz aqui como o Silvio Santos, fecha, mas fecha aqui, mas fecha aqui, eu recebi uma carta, olha que bacana, olha que bacana, então eu quero vocês mandando carta pra cá, manda carta pra cá, é o Walter Osório de Oliveira, ele me mandou essa carta aqui, depois eu vou abrir pra olhar, pra ver, que legal, olha, fazia tempo que eu não recebi a carta, Rua Professor Antônio Domingos Chaves, olha só, 17, Jardim Petrópolis, Varginha, que legal, depois eu vou abrir, se você quiser mandar a carta, eu sou da época, eu comecei no rádio, gente, quando eu encontrava no rádio, todo dia eu ia no correio, levava uma bolsa de cartas, uma loucura, né, aí eu abria, tirava e lia a carta no ar, era bacana demais, eu fiquei muito feliz, há quanto tempo você não recebe uma carta? Vou mandar uma pergunta pra você, há quanto tempo você não recebe uma carta? Recebi hoje, ô Walter, pode ter certeza que eu vou olhar com muito carinho, viu? Pode ter certeza disso, obrigado, vem comigo. Ó, eu vou fazer aqui, eu vou fazer a semana da carta, gostei disso, porque eu sou da época da carta do Orkut, quer mais que tinha? Fax, volta na outra câmera aqui, vem aqui, né, fax, ICMS, mas a carta, a carta é um negócio, alguém, manda a carta pra cá, pode mandar, que aí a Camila Dourado, ela vai ser a intérprete da carta. Você já imaginou? Ó, Demi, o menino mandou a carta dizendo que você tá muito bonito, falar nisso, mandaram uma mensagem agora aí, que eu estou com a gravata clara e fiquei mais bonito com ela. É, é chique demais, né, Camila? Vem com o vovô. Olha só, um acidente entre uma carreta... Carreta...